Não sabia que ele tinha a dona. Não tem, é meu amigo. O garoto seguiu minhas ordens. Então me ajude. Segure aqui. Segure, está perdendo sangue. O último da espécie no reino em que vocês atacam. Queriam comer? Tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Eu, eu sinto muito. Mantenha a pressão. A culpa é minha. Não fiquei de olho. Ele vai morrer? Eu não vou deixar. Você. A flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Comece pela esquerda. Pegue e segure. O lado direito. Segure bem. Isso. Reúna as duas. Deixe alinhadas. Zuna. Foca. Você é uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele. Ele não pode morrer. Ótimo. Ele parece estar bem calmo por enquanto. Greta. Por aqui. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu cresci. Nunca vi você nesse bosque. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Ela... Ela morreu. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu... Sinto muito pela sua perda. Chegamos. Você mora numa árvore? Não. Moro abaixo dela. Emily! Olha! Tudo bem. É amigável? Garoto. Ele é manso. Eu garanto. Ele não vai ferir ninguém. Rápido! Coloque ele no símbolo. Segure firme. Mora sozinho? É melhor assim. É. Meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Segure firme antes que ele se machuque. Ótimo. Calma. Descanse. Preciso de duas coisas. Uma raiz vermelha. Cresce atrás da casa. Você traz um pouco. O que mais? Eu. Sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo pra sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Também preciso de flor de agrião. Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Certo. Flor de agrião. Bir traço. Uma flor de água. Uma flor de água.